Enche a tela, por favor, Matheusinho, com essas imagens, então, que estão ganhando grande, está ganhando grande repercussão, principalmente nas redes sociais, dessa abordagem policial que aconteceu em Campo Grande neste final de semana. O rapaz está ali dominado por alguns pedestres, algumas pessoas, e logo chega, então, a viatura da polícia militar para fazer essa abordagem. O policial que estava no passageiro é quem faz esse primeiro contato com a pessoa, com esse homem que está caído no chão. Então, não há áudio, não tem áudio, então não dá para entender o contexto, pelo menos pelo vídeo, do que está acontecendo, mas o rapaz sai se arrastando, rodando, o policial pisa no pescoço e, em seguida, desfere esse chute, que eu acredito... O áudio não dá para ouvir muito bem o que eles conversam, infelizmente. Só dá para ouvir mais ou menos a pessoa que está gravando falando, sem entender direito. Pode deixar rodar até o final, porque na sequência eles viram a esquina aí, e aí dá para ver mais de perto o que está acontecendo, pelo menos a situação. Aí já aconteceu, então, o pisão no pescoço e já aconteceu também o chute que o policial desfere e que pega, então, na costela aqui desse rapaz que está no chão. Quem tem as informações para a gente, coloca aqui para mim, por favor, a Lorraine. Lorraine, tudo bem? Bom dia! Oi, Rude, bom dia para você também, a todos e todas que nos acompanham. Olha, essas imagens que nós acabamos de mostrar causaram bastante indignação entre a população aqui em Campo Grande. Esse vídeo circulou na internet e se refere a imagens feitas no último sábado, próximo ao centro de Campo Grande. Nessas imagens, então, feitas por um motorista que passava pelo local onde acontecia essa cena, um homem está aparentemente em um surto, pode ser um surto aí causado por algum problema de saúde ou até mesmo por questões que envolvem aí drogas. O que acontece que indignou as pessoas é que os policiais que chegam até o local para atender essa abordagem, um desses policiais acaba aí pisando no pescoço desse homem e também depois desferem um chute contra esse homem que estava caído ali no chão dessa calçada. Ele rolava por essa calçada, passou um bom tempo ali rolando de um lado para o outro. Pessoas que estavam no local antes da polícia chegar tentaram ajudar o homem. Eram cerca de três pessoas que tentaram ali retirar o homem da calçada. Ele estava em um carro que acabou batendo no poste, e depois ele caiu no chão e começou aí a ter essa espécie de surto. Esses policiais chegam, então, dois policiais, como nós vimos na imagem, um deles acaba aí pisando no pescoço desse homem que estava no chão e esse flagrante que foi feito, então, causou indignação na população. A nossa reportagem entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e nós recebemos a resposta de que o caso foi encaminhado para a corrigidoria da Polícia Militar do Estado e que agora será investigado. Esse policial não teve a identidade revelada. Também não dá para saber ainda quem é esse homem que acabou ali recebendo os chutes e até o pisão no pescoço desse policial. Mas o que se acredita é que a polícia ainda deve se posicionar a respeito dessa cena, desse episódio que aconteceu aqui em Campo Grande no último sábado, viu, Rude? Assim, pelas imagens, né, Lorraine, não é possível entender todo o contexto e as informações que a Lorraine trouxe aqui para a gente agora deixam até um pouco mais claro o que teria acontecido. Então, esse homem, num possível surto ali, ou talvez até mesmo causado, talvez um surto psicótico ou até mesmo causado por a injeção de bebida ou talvez qualquer outra droga, qualquer outro produto químico, ele teria antes, ele estaria, então, dirigindo um veículo, se envolveu em um acidente, acertou um poste, é isso? E aí, na sequência, ele deixou o veículo e foi até... Ele estaria sendo o quê? Contido ou atendido pela população que presenciou essa cena, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, Rude. Há um outro vídeo que circula nas redes sociais também, em que aparece um diálogo, foi feito de um outro ângulo, mas é um vídeo que tem alguns cortes ali, mas aparece um diálogo entre as pessoas que estavam nesse local e elas comentam que ele estava num carro que bateu nesse poste e depois ele saiu desse carro e já começou a ter esse surto ali. Então, várias pessoas que estavam no local tentaram ali conter esse surto, tentaram ajudar esse homem, aí depois, em seguida, já chega a polícia, que é, então, quando acontece aí essa cena que nós acabamos de ver nas imagens, viu? Mas é um outro vídeo que circula nas redes sociais em que é possível perceber melhor o diálogo. Esse homem que está no chão, nesse vídeo que nós divulgamos agora, para quem consegue acessar o vídeo pela internet, no nosso site também está disponível, dá para ouvir no fundo, assim, do vídeo o homem que está caído no chão, gritando, assim como se ele estivesse mesmo na espécie de um surto. E as pessoas que tentavam ajudar ali, então, antes da chegada dos policiais, Rude. Então, olha, coloca o vídeo aí para mim, ô Matheusinho, porque a gente pode dividir essa situação toda em três momentos, né, Lorraine? A primeira parte foi o acidente, que isso também é algo perigoso, causando risco para as pessoas que estavam passando pelo local. Então, há já essa imprudência e até mesmo essa irresponsabilidade, nesse primeiro momento, por parte desse rapaz que está caído no chão. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte foi a participação das pessoas que estavam passando por ali, que até mesmo no intuito de ajudar esse rapaz, de contê-lo, porque aparentemente, então, ele estaria nesse surto, talvez aí com uma situação desconexa, enfim. E a terceira parte, o excesso da polícia, que chegou talvez até mesmo sem entender todo o contexto. Não falando, vou falar da polícia, vou falar talvez só do policial, né, que foi quem teve essa atitude excessiva de pisar no pescoço e também desferir esse chute. Então, a gente pode separar toda essa situação em três partes, pelo menos. O acidente, a população tentando ajudar, até mesmo conter esse cidadão, e depois o excesso do policial, que infelizmente não vi necessidade, pelo menos assistindo o vídeo, não vi necessidade, talvez, dessa agressão. O rapaz que já estava no chão, nitidamente descontrolado, ele não estava, naquele momento, pelo menos, ele não estava oferecendo risco para as outras pessoas, somente para ele mesmo. Então, eu acredito que dá para separar dessas três partes, né, Lorraine? Dá sim. O que a gente espera agora é o resultado dessas investigações feitas pela polícia, pela corrigedoria da Polícia Militar em Mato Grosso do Sul, para que se possa chegar aí à conclusão do que realmente aconteceu nesse local, o que teria passado aí com esse homem também, viu, Rúdio? Nós vamos continuar, claro, acompanhando essa situação, e ao longo da semana, assim que tivermos novidade a respeito disso, acredito que, até o final da semana, a polícia já deva ter um posicionamento a respeito dessa cena e desse vídeo que circulou aí na internet, nas redes sociais, no final de semana.